Play, pai! Bora? Bora pro play? Bom, cabe uma aula aqui agora. Agora é a aula do meu play, pô. Vamos lá? Estudando bastante, mas agora é a aula do play, é a aula do play. O que é essa? Dá pressão, pai. Chama! Tamo junto! Lenny Kravitz, quem conhece essa? Pega a visão! Chama! Tchau, tchau! 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 Lenny Kravitz Saúde, tamo junto Viva a vida A música não para